Música Tregma do episódio 270 de Cante de Eclair e Flores de Sangue Vem conferir comigo, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho aí para receber a notificação do resumo da sua série favorita Os dois casais estão na cozinha preparando uma refeição E Dylan fala, como tradição dos carabéis, iremos preparar a comida juntos Todos estarão reunidos para a grande refeição e Azad fala, não importa o que aconteça, não vamos deixar de amar e nem de confiar um no outro Ibaran vai ao encontro de Jevair na cadeia e Jevair já está planejando tudo Ele até fala, esta é a gazela e este é o urso e o leão sou eu Se eles estão correndo na mesma direção, pode haver um conflito na floresta E Azad vê Firat discutindo com Bur, ela vai até ele e dá-lhe um tapa Ibaran tenta resolver as coisas com Jevair e ele fala, seja qual for o seu problema, diga agora e deixe para lá E Dylan como sabe que Azad já leu a carta tão bem, ela pede para Azad, segura até na mão dela e diz Por favor senhora Azad, vamos contar desta carta para Baran E Baran quando está saindo, ele fala para Jevair, você está jogando novamente Olha só o que Jevair fala, ele diz, não sou eu quem está jogando com você E ele diz, é a sua família que está jogando com você Pois você sempre é atingido por alguém que está mais próximo de você E quando Baran chega, todos estão reunidos Porém Baran está com cara de poucos amigos após esta conversa com Jevair E ele fala, para Dylan, venha comigo E pela cara de Dylan, não foi legal ela ter escondido isso de Baran Pois ela sabia que ele com certeza iria descobrir E este foi um breve resumo do frasmo do episódio 270 de Cândido Ciclera e Flores de Sangue Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal E este é seu canal fã clube de séries turcas